Deixa eu falar que você que tá aí em casa, qual é a época que você acha melhor assim pra se cuidar? Você acha que era no verão? Pois eu vou te dizer que não, no inverno você tem que se cuidar, porque no verão não adianta mais. Aí você vai ficar reclamando das gordurinhas, não vai sair com o seu biquíni. Então você tem que aproveitar e vir pra Estetic Line agora. Só pra te dizer o seguinte, ó, Estetic Line mudou. Tá aqui em Moema mesmo, com amplas instalações, estacionamento pra você, personal trainer. Você tem equipamentos de última geração, tudo isso pra cuidar do seu corpo, do jeito que você necessita. E com mais fisioterapeutas, médicos, avaliadores, professores, nutricionistas, esteticistas, massagistas. Tudo isso dependendo da sua necessidade, o que você precisar, Estetic Line tem pra te oferecer. Com preço muito especial, tá? Queria dizer o seguinte, inverno é a melhor época pra se cuidar, pra cuidar do seu corpo, pra você ficar bem no verão. Então você tem que aproveitar a promoção de inverno, que é a seguinte. Três meses de ginástica, tá? Com várias modalidades. Três meses de aparelhagem eletrônica. Dez sessões pra tratamentos, pra você combater gordurinha localizada, enjecimento, massagem localizada, celulite e flacidez. Tudo isso, promoção de verda da Estetic Line. Tudo isso por três parcelas de R$ 69,00. Três parcelas de R$ 69,00. Mas tem que ligar agora, nesse momento. Se você ligar agora, deixa o seu nome, o seu telefone. O que vai acontecer? O primeiro mês você vai ganhar. Você é convidado da Estetic Line. Então, na verdade, você vai ter quatro meses com tudo isso que eu te falei, por três parcelas de R$ 69,00. Liga agora, 5051-3444. Vou repetir, hein? 5051-3444. Ou 5051-5098. A época certa, correta, pra você cuidar do seu corpo, é agora no inverno. Porque no verão você só mantém. 5051-3444. Estetic Line cuidando do seu corpo. Vem.